O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, criticou a postura da China em relação aos países do Ártico. Washington teme que Pequim busque estabelecer uma presença permanente na região, o que incluiria destacamento de submarinos como elementos de dissuasão nuclear. O padrão de agressividade da China em outros lugares deve informar o que fazemos e como eles podem tratar o Ártico. Vamos nos perguntar, queremos que as nações árticas ou comunidades indígenas sigam o caminho do antigo governo do Sri Lanka ou da Malásia, envolvidos por dívidas ou corrupção? As declarações foram feitas na Finlândia, antes de negociações entre os oito países do Ártico. Pompeo também condenou as reivindicações territoriais russas sobre as novas rotas da região, mais rápidas devido ao degelo. Sabemos que as ambições territoriais russas podem ser violentas. 13 mil pessoas foram mortas devido às agressivas ações da Rússia na Ucrânia. Só porque o Ártico é um lugar selvagem não significa que deve ser um lugar sem lei. O secretário de Estado anunciou ainda que os Estados Unidos vão fortalecer a presença no Ártico, através de exercícios militares e de reconstrução da frota de navios quebra-gelo. Durante a viagem, Pompeo ainda vai se reunir com o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, para falar sobre a Venezuela. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL